Vamos falar de economia porque hoje o Ministério da Fazenda vai anunciar 13 medidas para estimular o acesso ao crédito e reduzir a taxa de juros, um ponto que tem preocupado o presidente Lula. As medidas estão divididas em três eixos. Mercado de crédito bancário, mercado de capitais e mercado de seguros. Algumas delas já tem projetos lá em tramitação no Congresso Nacional. No metropolis.com você confere todas as 13 e como cada uma deve funcionar.